Amem Amo na minha casa Vamos marchar este pulso Qua é o capitão Fingos, quando você está a puxar, você vai ver. Amor, onde você vai? Max, onde você vai? Está bem, está bem, está bem, há dois meses que eu estou em casa, não se não estou a fazer mais. Não escolhemos para não prender as tente. E então, amore, como você quer a pizza esta semana? Amor, mas você está fazendo a pizza que você gosta? Não, 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 não. Esta semana a pizza eu faço, eu lhe ofereço. Eu vou fazer uma pizza gigante aqui. Quei dois arancinhos, eu faço dois arancinhos, as peças, as patas gritas? Não, os arancinhos vão bem, os arancinhos vão bem, as croquinhas, as patas, tudo aquilo que você gosta. Mas eu vou fazer isso esta semana. Basta com as tentei. Basta. É um mês que você está indo. Fazer o craque sem barba e basta com as tentei. Não para fazer isso. E basta. Mamãe, a pizza como a whey. Mas você está atentos agora. Se você não tem alguma doença a casa, você está atentos com as tentei. Não para fazer isso. Ok, ok, ok. Mamãe, graças. Passo eu. Passo eu. A gente vai. Esta maschera não secairai. Mamãe. E tanto dimentico tudo. Dimentico tutti. I luoghi che ho visto. Le cose che ho detto. I sogni distrutti. La storia non è la memoria. Ma la parola. Non vedi che cosa rifletti. Sopra un mare di specchi si vola. Mamãe. causing val Хорошо mas. Com uma banca de banca. Só se gigante é verdade. Ma o que技 ha empolgamento? Dove se há! A gala�packa. Provou que enferma! Serpa felice! Civность. A garante de banca! E qual é? Não me lembro do que a gente pôr que já há dois meses atrás, mas tu te lembrou? Não. Não. Então, a pizza tu a porto a ti e a Drão, mas fazemos uma noite e te la digo. Tchau, eu vou pôr a piquei lá só. E te está a coja. Mas não está a coja, não está a coja. Que agora eu vou fazer um futebol. E usamos o ato, não? Ato. Que beleza. It's in time. Quello que queremos, te lo portanão direttamente a casa. Pesce, tu la vieni scaricata? La scaricata? E não me la dica prima! Famme videre! Quatro pizze gigante, ok, quattro pizze gigante. E i frettini e le... No, le polpette, le polpette, le polpette. Aspetta, na carradizza o betoniera? Betoniera, betoniera. Betoniera. Almeno esta tira. Mangiamo le pette senza un pizzano. Música Ordine. It's in time. Una pistacchio. Una armonia. Una la gigante. Una quattro formanti. Quattro porzioni di patatina fritte. E quattro fritti misti. Quando I said it out loud, it didn't sound as good. I couldn't be as proud of my original thought. I'm not trying to whisper what should be bought. But I can't imagine being out of control. I knocked off the top, my head and I. Well, I'm all alone, but we're in my prime. Don't want the throne. What I'm doing just fine, just so long as I'm having a real good time. Música Chi è? Pera Ipita Emi. Amo, Anduria le pizze e le burpette. Prego, prego, salta! Fino ao 31 de maio, os custos de entrega de It in Time serão devolus à Associação Cuore e Mani Aperte Verso Chi Sofre Onlus para sustenir o projeto Bimbulanza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma